Você não acredita, não bota fé duvida, mas eu te dou razão Enquanto me amava, eu sempre abusava do seu coração Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história, eu estou aqui Eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar, voltei pra te falar que nada te substitui Eu sou um novo cara, bastante transformado, que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente, a cabeça bem mais fria, tudo que você queria, é o cara que soubeu Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história, eu estou aqui Eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar, voltei pra te falar que nada te substitui Eu sou um novo cara, eu sou um novo cara, eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar, voltei pra te falar que nada te substitui Eu sou um novo cara, bastante transformado, que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente, a cabeça bem mais fria, tudo que você queria, é o cara que soubeu Chique na montanha Chique na montanha Chique na montanha Obrigado, Ben, obrigado Alexandre